Simpatia para você deixar a pessoa loucamente apaixonada por você. A pessoa não vai parar de pensar em você, ela vai correr atrás de você, implorando o teu perdão, implorando para você ficar com ela. Você quer trazer alguém para a tua vida doce, manso, apaixonado, só tendo olhos, desejos por você? Não importa se essa pessoa está com outro, está com outra. Faça, porque essa pessoa vai largar quem ela estiver para estar com você. Ela vai correr aos seus pés, ela vai implorar para estar contigo, tá, gente? Resultados são rápidos, tá bom? Faça com muita fé, qualquer dia, qualquer hora e qualquer lua. A pessoa vai ficar louca por você apenas com um dente de alho, tá bom? Vamos lá, você vai pegar um dente de alho, vai descascar e vai abrir esse dente de alho assim, ó. Como eu fiz aqui, tá? Abra, não tem problema se ele abrir todo, se soltar, você vai juntar depois as partes. Vai precisar de um papel branco sem linha, escrever o nome da pessoa, tá? Que você quer prender, amarrar, amansar. Mentalizando essa pessoa doce e mansa, só tendo olhos, desejos, pensamentos para você. E você vai dizer, fulano, eu te prendo, eu te amarro, eu te trago. Doce, manso e apaixonado, fulano. Fulano de tal, fala o nome da pessoa, eu te prendo, eu te amarro e eu te trago. Doce, manso e apaixonado por mim. Faça isso, dobre o papel, tá? Não tem quantidade de vezes, pode dobrar. Deixe bem pequenininho, importante que caiba dentro do alho. Vai fazer isso aqui, ó. Coloca aqui dentro, fulano de tal, ó. Você vai ficar preso, amarrado, pensando em mim, loucamente, apaixonado. Vai precisar de uma linha vermelha, tá, gente? Uma linha, um barbante, pode ser um barbante também. Uma linha aí que você tiver, o importante seja vermelha. Você vai amarrar, trazendo pra você, tá? Olha, você vai enrolar essa linha no alho, assim, ó. Enrole todo o tubo da linha no alho, tá, gente, ó. Você vai enrolar o tubo inteiro no alho. Eu aqui só vou enrolar um pedaço. Mas você vai enrolar toda nesse alho aqui, dizendo, eu trago você, fulano, manso, doce, apaixonado. Você só vai ter olhos, desejos, pensamentos para mim. Gente, isso é uma amarração muito forte, muito poderosa. Não é definitiva, tá? Você pode estar reforçando ela quantas vezes você quiser. Não é definitiva, porém, ela vai te dar uma garantia aí de, no mínimo, um ano a pessoa correndo atrás de você, tá bom? Faça, enterre isso aqui em uma plantinha. Pode ser nenhuma comigo, ninguém pode. Espágio lá de São Jorge. Em uma planta que você tenha na sua casa, só não enterre em roseira, tá? Pode ser no pé de uma árvore. Coloque lá, enterre, porque isso aqui é batata. E você verá resultados rápidos, tá bom? Tá feita a tua amarração, tá feita a tua magia. Digita aí, gratidão universo, para fortalecer o nosso vídeo. E compartilha com as outras pessoas também que estão precisando, tá bom? Beijo de luz, meus amores.